Essa é maravilhosa, hein? Não invisto um real em Bitcoin. Gosto de coisa real, diz Pablo Marçal. Então, Pablo Marçal não gosta de Bitcoin. Minha nossa! O Pablo Marçal, muito famoso, ele tem mais de 4 milhões de seguidores em suas redes sociais. Ficou famoso. Acho que não foi por ter se candidatado a presidente nas últimas eleições. Ele já era famoso, uma pessoa com 4 milhões de seguidores. É muito famosa, mesmo sem ser candidata a presidente. Então, a candidatura dele foi barrada. Ele também havia sido eleito. Não eleito, não. Ele havia ganhado muitos votos para ser deputado federal em São Paulo, mas o TSE anulou sua candidatura. Não sei por que isso não aconteceu, que ele não conseguiu ser eleito, mas o menino de 36 anos ganha muitos dinheirinhos. Ele sabe ganhar dinheiro. Ele dá cursos como você faz 10 meses em um dia. Sei lá como funciona o negócio dele, mas ele faz uns cursos muito legais. E em um desses cursos, falando sobre investimentos em sua palestra, como gerar riqueza do zero, o coach mencionou a crescente popularidade das criptomoedas como o Bitcoin, mas expressou um certo ceticismo em relação ao tema. Você está falando, no Brasil é muito desbancarizado. O Brasil não entende, não é desbancarizado. O Brasil não sabe investir. A gente não aprende na escola, isso e aquilo. Temos essa falta de conhecimento em relação aos investimentos. Aí chega o Bitcoin e domina essa parte. E 1% das pessoas no Brasil investem. Só que estão investindo em Bitcoin e criptomoedas. No Brasil, 1% são investidores. E por causa dessa onda de Bitcoin, não sei das quantas, eu não ponho um real nisso. Então ele está dizendo, olha só, o pessoal está começando a investir em Bitcoin, mas começando a investir por um negócio meio, sei lá, meio suspeito. Eu não ponho um real nesse negócio aqui. O Marçal continuou e sugeriu que o Bitcoin não é algo real. Além de sugerir que a moeda digital é rodeada de falcatruas. Falcatruas, sempre elas. Você está falando mal do Bitcoin? Não, eu gosto de coisa real. Por enquanto, eu tenho diversos negócios, eu só não gosto de cheiro de gente que gosta de fazer falcatrua. Esse trem, eu não mexo e vai ter um monte de gente para me xingar. Não tenho problema nenhum. Não estou xingando você, Pablo. Parabéns aí, que você sabe fazer muitos dinheirinhos. E realmente, Bitcoin não é uma coisa real. Alguém aí, pega na mão um Bitcoinzinho, pega um Bitcoinzinho, cheira o Bitcoinzinho. Qual é o cheiro de Bitcoin? Qual é a cor do Bitcoin? Você não está só nesse coro, Pablo Marçal. Todo mundo realmente acha que o Bitcoin não é real. Não tem como pôr a mão no real, não é verdade? Então, está aqui embaixo também. O Barsi falou a mesma coisa há um tempo atrás. Bitcoin não existe. Alguém já viu o Bitcoin? Escreva nos comentários. Vocês já viram o Bitcoin passando por aí? Também não vi Bitcoin. Eu não compraria Bitcoin por 30 mil, porque o Bitcoin não existe. O Barsi afirmou que criptomoeda é apenas mais um novo termo para alguém tomar o seu dinheiro. Então, os investidores, eles não estão, não conhecem, não são familiarizados com Bitcoin, criptomoedas e acham que isso não existe. E também acham que é um grande esquema, uma grande falcatrua, porque não tem interesse em investir e ficam com medo. Porque o que a gente vê na televisão? É só a notícia de falcatrua. A pirâmide tal foi derrubada, a pirâmide de Bitcoin, mas o Bitcoin não é pirâmide. Quem cai em pirâmide é quem está ganancioso, quem quer ganhar muito mais do que o próprio Bitcoin. Porque o Bitcoin não gera lucro, o Bitcoin não gera renda, o Bitcoin não gera nada. O Bitcoin é você comprar, guardar na sua carteirinha e esperar o tempo passar. E esperar os ravins acontecerem, para você ganhar os seus dinheirinhos. Agora, vai pagar 1%? Pirâmide, vai pagar qualquer coisa. Pirâmide é golpe. Então, está certo quando eles dizem um pé atrás em relação a isso. Mas não está certo em não estudar. Quando eu comecei com o Bitcoin, eu pensava da mesma maneira. O Bitcoin não existe, só vou começar a investir em Bitcoin quando meu pai for na padaria comprar um pãozinho com Bitcoin. E hoje é possível fazer através de Light Network, que já facilita todo esse uso. Mas eu achava que o Bitcoin era um grande esquema, um grande esquema de pirâmide. E comecei a estudar para criticar e para tentar contestar um professor meu da faculdade, que investia e ganhava muito dinheiro. E eu falava, pô, isso aí vai colapsar, você vai perder tudo o que você investiu. Então, eu fui estudar para criticar. Mas aí que eu entendi o que era o Bitcoin, e já era um pouquinho tarde. Poderia ter entrado antes e surfado uma boa alta do Bitcoin. Mas, um primeiro momento, quem está começando, vai ter essa mesma opinião. Que o Bitcoin não é real. Entretanto, apesar de não ser real, venha só a comparação com algo real. Então, a prata em 2015 custava 15, hoje custa 22. Não valorizou nem 100%, 50% aqui. Agora o Bitcoin custava 237, hoje 26 mil. Minha nossa, não sei nem quantos mil por cento isso aqui se valorizou. Algo irreal. Não é real. Não é real. Ninguém está vendo esse negócio de Bitcoin. Mas, não é somente a prata. Se a gente compara com qualquer outro ativo desde 2011, não tem nem como ler esse número maravilhoso. 3, 5, 8 milhões de por cento é a valorização do Bitcoin. A gente pega o ouro. O ouro é real. O ouro você tira da terra, mostra para as pessoas e enterra novamente. O ouro funciona dessa maneira. Você só tem o trabalho de tirar da terra e guardar em um dos cofres dos governos que tiram uma fotinha e falam, ó, a gente tem essa quantidade de ouro aqui. Então, o ouro valorizou nos últimos 11 anos 20%. Minha nossa. Então, está aqui, investimentos com os REITs americanos 100%, que seriam fundos imobiliários dos Estados Unidos. Ações, vamos ver aqui, Nasdaq, 600%. Nada comparável ao ativo irreal. É mentira. Ninguém está vendo o Bitcoin. Então, está aí. Alguém esqueceu de falar para o querido Pablo Marçal que algo irreal também valoriza. A única coisa real no Bitcoin é que é a única propriedade que existe no mundo. O Bitcoin é a sua única propriedade. Nada além disso. Tudo no mundo pode ser confiscado e tomado de você. O seu dinheiro que está no banco não é seu. Um dia eles podem chegar à conclusão de que aquele dinheiro lá não vai voltar para você. Já fecharam os bancos aqui no Brasil? Tivemos um plano Collar. Não somente no Brasil. Argentina, Chipre, Grécia, países pelo mundo, você achava que você teria dinheirinhos no banco, eles desligavam o seu dinheiro da noite para o dia. Agora o Bitcoin é a única coisa real, protegida por energia, protegida por criptografia. Ou você tem as chaves privadas do Bitcoin, ou você não tem. Não é um sistema baseado em dívida, como no sistema tradicional, onde montanhas de dinheiro são criadas e avalanches de alavancagem são criadas pelos próprios bancos também. Aqui não. Aqui é um sistema baseado em propriedade. Ou você tem, ou você não tem. Então parece que a única coisa não real no mundo, que é a mais real, é o próprio Bitcoin. Deixe seu like nessa querida notícia.